A gente tá jogando boliche. Mano, o Cid tá arrebentando aqui, ó. Eu e o Matheus tá... Não, os piores. Não, quase os piores porque ainda tem a Paula que tá ruim. Mas, o que você tem que dizer, cara? Você tá jogando o melhor no boliche. Eu vou virar o jogo. Ó lá, a Paula. Tá alcançando o Cid já. O seu chakra aqui. Ó, buru, buru. Bem que ele falou que ele ia voltar, hein. Boa. Ó, pensou a Paula já. Agora o Cid tem que errar pra mim ficar na liderança. Não! Tava oitenta e três. Vou ganhar, eu ganhei já. A vitória é minha! Respeita. Agora é minha gazinha. Vai perder pra mim hoje, hein, pai. Ó, Thay. Vamos, Thay. A gente não abriu ainda. É agora. É agora, hein. Vai, 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 vai. Uh, quase. Dois. Dois, velho. Dois. Dois.